Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje vim trazer pra vocês um vídeo testando maquiagens, mais um de comprinhas que ainda não viu, eu comprei makes de até R$25,00 e testei aqui no canal vou deixar aqui nos cardzinhos pra vocês que ainda não assistiu, depois que assistiu esse vídeo bora assistir porque tem várias maquiagens baratinhas que eu descobri nesse vídeo, gente, de até R$25,00 hoje eu vou testar makes que pra mim são novidades da Shein, da Shiglã, né? Deixa eu filmar aqui pra vocês, ó, eu comprei várias coisas, vários kits também, bronzer, líquido aqui, ó, iluminador enfim, então tem várias coisas que eu quero testar aqui com vocês, as makes da Shiglã vocês inclusive pediram no último vídeo, então eu tinha feito só comprinha antes mesmo de ficar ruiva aí nesse processo meio louco, que ainda não viu o vídeo também e eu ficando ruiva gente, eu não consegui gravar o vídeo testando as makes, mas hoje a gente vai testar e eu vou falar tudo pra vocês como sempre, beleza, beleza, então deixa muito, 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 muito like já clica agora no gostei e não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho em todos os vídeos beleza, belezinha, então chega de papo e bora lá se maquiar gente, eu não passei nada na minha pele, ela tá crua, então vou usar o Bunk Cream que é meu hidratante facial, porque eu comprei base e eu gosto de passar a base com a pele hidratada, então não vou passar na pele crua e como esse meu hidratante é um creme gel na medida, não é leve nem pesado ele vai ser ideal pra eu testar os produtos ó meu celular pitando esqueci de botar no silencioso quem ainda não comprou meus produtos, vou deixar o link aqui agora eu vou vir com o hidratante da região dos olhos bem pouco, porque ele rende bem, ó já dá uma iluminada eu comprei essa base aqui, que foi super hypada eu vou ver se eu acho um vídeo e deixo aqui e eu atrasada do rolê, né gente que é a base Skin Fluencer Full e... enfim ó, vou deixar aqui o nome dela pra vocês ó, vem nessa embalagenzinha nude eu acho as embalagens muito bonitas, sabe? e aqui, ó, eu já tinha tirado de dentro vem ela, ela veio nesse estojinho aqui, aveludado e ó, quando você retira, olha só que bonita esse acrílico aqui, ó e aí aqui embaixo vem a numeração da base a minha chantilly ó e aqui é a base, tá? ela vem 15 gramas e eu vou deixar o valor aqui na tela bem certinho pra vocês então, ó, a minha nem tá aberta tchurum será que eu comprei a cor certa? veremos eu vou passar com o pincel pra poder sentir essa base esse pincel tá limpo, tá? eu vou pegar aqui com o dedo ui! uuuh! ela é bem cremosa acho que essa cor vai dar certo pra mim ó, eu tenho uma base nesse estilo assim diz que ela era bem reboco mas, ó, se passar pouquinho e esfumar ai, ela some na pele deixa eu dar um zoom ai, assim, eu gostei sem ser reboco, sabe? eu tenho a base da Kat Von D até posso fazer um vídeo comparativo pra vocês se vocês quiserem de alguns produtos que vocês acham parecido e até querem comparação deixa aqui que eu tento trazer e eu não gosto porque da base Balmy ela fica minha pele fica muito oleosa essa aqui parece ser um pouco mais mate não ser tão tão oleosa e hidratante igual a da Kat Von D ai, gente eu gostei da base assim, ó vou filmar com a com a câmera do celular que eu sei que vocês gostam de ver com a câmera do celular ó, como ficou a pele sem base com base ficou bonita, né? sabe o que eu vou fazer? eu vou pegar um pouco mais essa base e aí faz igual fazem ó, fazem no no TikTok no Instagram com mais cobertura dela ela constrói tranquilamente cobertura que ela não é uma base extremamente mate e nem extremamente hidratante ela não abriu buraco quando eu vim aplicando e ó, ela se espalhou super bem com o pincel não ficou riscada esse pincel aqui, gente me lembra uma patinha de gato olha só que fofo é muito bom é da ICO IK228 ó, a cobertura que ficou achei a cobertura bonita vou mostrar com a câmera 4K também com a luz baixa ela é uma base mais luminosa acho que vocês estão conseguindo ver o brilho aí dela ó, ela é uma base que fica grudentinha e transferindo ó, ela transfere bastante tá vendo como ela transfere pra minha mão então ela é uma base balm me lembrou muito a Kat Von D mas um pouco menos gordurosa mas ainda assim com bem molhada aquelas bases bem cremosas se você não gosta desse estilo de produto eu não indico você comprar eu vou passar um pouco aqui desse outro lado bem de perto ó só uma pegada e aí eu vou deixar a camada fina pra vocês conseguirem ver a diferença eu acho que essa base funciona mais assim eu acho que assim vai ficar muito pesado e vou ficar com a pele bem oleosa durante o dia mas eu acho que assim uma camada bem fininha sabe? quando tu passa bem fina e esfuma ó dá umas batidinhas eu dei só arrastada pra espalhar mas dou a batidinha pra aplicar no rosto ó a diferença da aplicação como aqui fica bem mais pesado e molhado e aqui fica mais fino ó aí a pele absorve você matifica acho que fica melhor mas não é a base que eu mais amo não eu prefiro base líquida mas achei a base bonita assim dessa forma ó e aí o que vocês acharam? base espalhada aqui em todo o rosto e eu achei a cobertura dela média alta não achei aquela alta cobertura de reboco a não ser que tu pegue um horror de produto e passa assim daí fica aquela né mas espalhando eu achei ela média alta tá gente? tem uma boa pigmentação mas não é aquela coisa de reboco de mega alta é só se você é toxado de produto obviamente vai ficar com o produto bem concentrado e automaticamente cobertura maior mas espalhando assim achei mais ou menos isso enfim essas eram as minhas considerações mas não é um produto que eu compraria de novo já fica meu feedback porque não é o estilo de produto que eu mais gosto acho que a pele fica muito oleosa durante o dia ela é um pouco brilhosa um pouco menos do que a Kat Von Dimas é aí eu comprei não comprei nenhum corretivo dessa vez porque eu já tenho alguns corretivos da Shiglan comprei pra testar gente o contorno olha só veio nessa caixinha aqui este é o tom ó aqui na tampinha diz a cor bem certinha achei coisa mais fofa ele tem essa embalagem igual o blush e aí quando você abre ó aqui tá o tom eu tentei pegar um tom um pouco mais frio que eu acho contorno legal quando ele não é nem muito quente e nem muito cinza quando ele é assim um pouquinho mais frio sabe e vocês gostam mais de contorno frio ou quente? responde aqui pra mim saber aí ó eu vou vir aplicando ele ele tem essa esponjinha eu adoro esse aplicador de esponjinha desses produtos aqui ele é bem fino ó eu tô sentindo que tá nossa muito fácil de espalhar é um produto que não é pigmentado que é um ponto positivo porque eu acho que contorno quando é muito pigmentado mancha ele é um pouco translúcido então ele traz a cor que eu preciso e quando eu esfumo eu consigo esfumar fácil e aí por ele não ser tão pigmentado se eu quiser um pouquinho mais de tom ó eu aplico aqui e dou umas batidinhas gente gostei muito dessa cor é a golden sun sun ó aqui com contorno aqui sem tá vendo? ó eu gosto de contorno nesse tom que não é nem tão quente e nem tão frio ai super aprovado eu gosto dessa coisa ai comprei um produto que não pigmenta eu gosto pra contorno eu acho que ele tem que ser assim você tem que construir camada em vez de ser muito pigmentado e manchar e abrir ó tem que ser fácil de espalhar ele tem que ser assim eu gostei gente muito aprovado esse eu compraria de novo ó vou passar um pouquinho aqui no queixinho mas não mancha ó e nem fica escuro e é fácil de espalhar ai eu gostei amei isso que eu não sou muito de contorno líquido eu prefiro pegar como se fosse igual esse aqui só que cremoso porque eu acho mais fácil com o pincel assim sabe mas esse aqui tá de parabéns vou fazer a mesma coisa aqui ó vou até deixar pra vocês conseguirem ver a espalhabilidade dele ó achei muito fácil e tem várias cores tá então é legal tem muitas cores no site aí ó contorno feito ele ficou beauty leve eu posso deixar mais pesado gostei eu comprei essa paleta aqui que é tipo um press kit olha só essa paleta não essa caixinha aqui que é a caixinha da North Stars eu acho que deve ser alguém famosa alguma coleção e aí é um duo isso aí é mais barato comprar esse duo que é o duo de blush e também iluminador olha só que legal também o blush e iluminador eu já tive um blush desses e eu gostava bastante só que o meu já secou já estragou ele até go sabe quando você para olha só como é dentro ali ó aí você achocha ali e sai a cor eu vou vir aplicando aqui ó ai gente esse tom aqui é o tom Daisy aí vou vir aqui vou dar umas batidinhas mais concentradas e venho esfumando aqui para a pele esfuma muito bem porque é fino é aquele produto fino pouco pigmentado mas que é aquele pigmentado que a gente necessita se você quer um pouco mais pigmentado indico comprar uma cor até mais escura né ó ele solta bem no produto esse pincelzinho é muito bom ó agora pigmentou bem tá vendo eu vim com uma segunda camadinha ó até para vocês verem como o produto constrói a camada ai achei lindo achei leve achei beauty amei vamos ver o iluminador o tom do iluminador é o tom topaz tá ó aí ele é assim ah o aplicador é diferente ó esse aplicador aqui deixa eu aplicar aqui na mão uh olha bonito mas meio oleoso tá vendo tipo um não sei se eu gostei dessa textura para o iluminador deixa eu aplicar aqui aí ele fica eu achei que ele fica um pouco muito líquido um pouco muito líquido ficou bom né eu e meu português ficou tipo um pouco oleoso e aí líquido demais translúcido demais acho que eu prefiro uma textura um pouquinho mais espessa ah ele grudou ó não tô conseguindo espalhar aqui ó eu botei um pouco mais de força consegui ele ficou glow mas ele ficou um pouco oleoso entendeu vou ter que botar um pouco mais de força aí consegui eu comprei outro iluminador eu não gostei muito não gente sendo bem sincera o blush eu gostei e o bronzer amei nota mil eu comprei esse tom aqui que eu achei parecido com o da Selena até posso gente posso fazer um comparativo se vocês quiserem esse aqui da Selena quiserem ele é outro tom da Selena esse é outro tom aqui eu achei parecido com o da Selena que é o Bellini Brunch Brunch ó deixa eu aplicar aqui ele é um pouco mais bronze tá vendo lindo eu não sei se eu gostei porque eu não sei se vocês conseguem ver ele gruda um pouco ali na cara aqui ó bem aqui tá vendo que meio que ele ó ele gruda e é estranho porque ele é tão líquido e oleoso não é que abre fica fica diferente agora ficou bonito ó mas deixa eu botar uma força pra tirar a marcação dele ó ficou aquele glow saudável mas bem oleoso tem que selar eu acho que eu prefiro outros não gostei não acho que esse eu passaria não compraria eu compro aquilo que eu gosto muito recompre e tal o blush eu já tinha testado uma vez mas eu tinha acabado e queria comprar de novo vou espalhar um pouco aqui abaixo dos olhos porque já acumulou e aí vou selar vou usar o pó da Bruna Tavares porque eu não comprei nenhum pó e eu preciso selar porque sabe quando tu sente que tu tá oleosa grudenta então eu senti que a base deixa um pouco assim e também o iluminador mas o contorno e o blush eu amei eles ficaram até naturais demais mas eu amei gostei bastante da textura quem gosta de produto bem líquido e mais fino vai amar eles vou tirar aqui o excesso ó com a mão bem delicada porque a pele tá bem molhada tanto que tô me sentindo um pouco apagada ó não vou ficar passando muito pincel não senão eu vou agredir a pele sabe quando o produto cremoso parece que ele ainda tá ali agindo aí gente na sobrancelha eu comprei esse produto aqui que é o Set Me Up Brow Gel olha só que embalagem bonitinha fosco aqui ó e é um gel de sobrancelha em color que eu gosto bastante e aí falei vou testar esse porque não ele tem esse aplicador que é mais durinho não é aquele aplicador maleável ó mais firmezinho aí vou aplicar aqui no final eu vejo essa minha sobrancelha tá bem fixada e durinha sabe ó dá uma penteadinha assim pra cima não tem nada pra preencher então vou usar hoje só o gel deixar minha sobrancelha natural mesmo vamos fazer isso isso é bastante gel no pincel e é bem duro o pincel também ó gostei vou esperar secar ver como que fica o pelo aí gente eu comprei uma paleta tá pra gente usar juntas eu falei ah eu sempre compro paletas claras e dessa vez eu resolvi uma paleta mais dark eu escolhi essa cor aqui ó a deep feelings sentimentos escuros deep feelings ó então é essa paleta aqui olha isso gente fazer mais uma make escura eu sei que vocês pediram make rosada em breve vou trazer e eu comprei essa que eu achei diferentona não é muito as cores que eu gosto o que eu comprei não sei mas vamos lá eu vou usar não sei o que eu vou fazer de maquiagem alguém me ajudar vou fazer tipo um delineado vai um sumado ó diagonal vou vir com esse tom aqui de marrom as sombras da Shiglan geralmente elas são bem macias e pigmentam bem então vou pegar aqui com o pincel menor ó esse tom marrom que ele é quase preto é ótimo pra receber o preto só não tem nenhum outro tom claro pra esfumar oh my god aí vou aplicar ele aqui olha pigmenta viu pigmenta bem parece ser bem aveludado eu vou fazer tipo um diagonal um sumado mais diagonal ó não vou vir assim pro côncavo sabe aí quando chega aqui ó eu vou trazer essa sombra esfumando sempre diagonal a gente pigmenta muito mas é bem sóbria bem dark confesso que me arrependi de ter escolhido essa paleta o que eu tava na cabeça gente quando eu escolhi essa paleta não é as cores que eu costumo usar mas quem gosta sombras escuras e frias ó esfumou bem eu vou vir com preto ó aquele é um preto meio chumbo meio cinza vou aplicar ó ó constrói camadas ó pigmentou muito bem em cima da outra sombra eu sinto isso as sombras da Shein das paletas elas não abrem buraco não esfarelam elas pigmentam bem direitinho sabe é que a pálpebra também tá bem molhada por causa do produto da pele que eu usei na pálpebra né gente a base e aí isso também ajuda a sombra não ficar tão seca e pigmentar bastante ó vou voltar aqui com o pincel limpo pra dar acabamento e dar uma leve esfumada por mais que eu vou fazer um degradê também de sombras cintilantes aqui é só pra dar uma mesclada né e dar um acabamento em tudo na sombra cintilantes eu vou pegar esse azul achei diferente faz tempo que eu não uso azul ó deixa eu fazer um swatch ó mas meio parecido tá vendo olha só não tem tanta diferença achei que esse azul ia ser mais azul deixa eu pegar esse outro prato esse aqui também ó meio que tudo igual tá vendo ai não gostei tipo quando eu esfumar isso aqui no olho vai ficar tudo com a mesma coisa hum hum não sei se vocês entenderam a minha decepção mas vou vir com azul no olho vai vou pegar aqui ó pegar bastante fica tipo royal assim sabe aí vou aplicar meio por cima aqui no meio da pálpebra fazer um degradê ó vou vir com ele meio assim por cima nossa ele pigmenta bastante fundo de cor ó daí eu vou vir com esse outro que é um pouco mais claro ó que é um prata não acho que ele tá escuro parece ser claro aqui ó quando tá vendo quando pega menina deixa eu ver eu queria vir aqui no meio ó pra cá ele é mais prata e é bem escuro não vou passar muito não vou parar por aí e eu vou vir com esse que é o mais claro da paleta ou opaco aqui né mas acho que não vai combinar vou vir com esse esse tá bonito pô no novo ó vou vir aqui ó com o dedo do meio vou vir aqui na entrada e aí vou aplicar ele na diagonal também eu vou meio que esfumar aqui ó pra crescer isso e dar tipo um degradê aqui porque tá meio sem degradê e meio marcado aí ó ó ficou diferente gostei ficou uma pegada bem nossa como esse claro é bonito paleta valeu pelo claro eu achei o claro muito diferente ó essa é a textura dele ele se solta super e fica assim ó olha bonita essa sombra clara né eu gostei do olho gente achei ousado vou finalizar embaixo aqui a raiz dos cílios ó vou aplicar a sombra marrom que a gente aplicou em cima eu vou vir aqui vem quase até o início ó aí vou pegar um pouquinho da preta só aqui no cantinho só assim ó só bem aqui no cantinho fiz essa marcação vou pegar um pincelzinho lápis e aí vou dar uma leve esfumada pego um pouquinho do marrom pra esfumar também mas bem na entradinha aqui ó eu vou colocar o dourado o dourado tô bugada o claro olha como ele fica bonito e vou esfumar assim pra dentro pra cima do do tom escuro sabe acho que fica diferente ó nosso esfumado comprei uma caneta ó gente delineador eu gosto bastante das canetas aí eu comprei essa aqui eu acho que eu não testei essa só de outra embalagem então mas eu achei a ponta bem igual as que eu tenho e aí vou fazer um delineado aqui na verdade a ponta agora encostando na pele as que eu tenho parecem ser mini cerdas sabe sintética essa aqui ela é tipo de as cerdas normais de algodão não sei se é algodão mais firme ó mas bem pigmentada vou fazer um delineado bem grosso tanto aqui na entrada quanto vindo pro meio ó bem grossão aí vou aumentar aqui ó e vou fazer um delineadão vou quase lá na orelha vou pintar tudo ó um delineado bem grosso faz tempo que eu não faço assim aqui no final ó quando eu faço delineado assim eu gosto de voltar com o preto depois do delineado vou pegar um pouquinho ó e vou aplicar assim em cima senão esse delineado fica um pouco deformado aqui por causa que eu tenho a pele bem molinha da pálpebra e assim eu dou tipo uma esfumada do meio pro fim fica só a ponta dá pra ver que ele tá grosso mas ele não fica tipo ondulado ali sabe ó vou colocar um pouquinho desse preto ali tipo pra finalizar pra dar o o acabamento digamos assim comprei essa máscara que eu achei a embalagem coisa mais linda a max impact olha só rosa que linda imagina eu com uma assim laranja ó as cerdinhas do aplicador é bem diferente vem várias 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 cerdinhas e eu vou eu sei que eu tô com uma maquiagem pesada então não vai dar pra ver muito rímel né gente mas eu vou aplicar a cerdinha é meia dura sabe quando pega na raiz os cílios e cutuca ah mas pega bem é aquele que agarra é aquele rímel ó vou tentar mostrar ó que agarra bem os cílios deixa ele bem separado acho que passando bastante camada deve dar um volume bem legal pelo que deu pra sentir ele agarra ó acho que vocês estão conseguindo visualizar por isso ó o jeito que eu tô aplicando eu gosto porque daí ele consegue curvar bem e alongar né quando faz assim e gostei de aplicar embaixo também ó ele vai deixando os cílios bem separadinho gostei da máscara achei aplicador diferente por mais que deu uma cutucadinha eu achei ele bem bom porque ele segura ó gostei colei uns cílios aqui ó porque essa make tava pesada ela merecia uns cílios postiços e agora vamos testar os produtos de boca gente eu comprei esse glam na cor 01 que é um lápis desse lado ó desse outro lado ele é um batom ele é um pouco mais claro acho que dá pra ver a diferença de tonalidade então é tipo um contorno e um batom em bala achei super legal então vou fazer aqui o contorno com o lápis ó ele é retrátil bem macio nossa eu amei essa cor gente Gloss 101 foi lindo bem marrom bem fechado eu amo lápis assim e ele é bem bom ele não é um lápis muito molenga porque tem alguns que são muito mole deslizam mas são muito moles mas ele também não é seco sabe bem na medida na medida e esse tom aqui de marrom dá em várias peles eu amei aí desse outro lado eu vou vir com o stick tipo de batom enfim ó que é um pouco mais largo é o tom dele é bem mais claro mas a gente pega as bordas assim ó e escama ele é mais macio ele desliza mais do que o lápis o lápis é um pouquinho mais seco é bem mais macio mas eu amei a combinação um batom um pouco mais claro sabe dá pra usar só o batom dá pra usar só o lápis dá pra usar os dois juntos é o batom ele é mais cremoso agora eu vou vir com esse gloss que é o Power Lip Gloss que ele é o gloss assim eu confesso que eu gosto do gloss quando tem o aplicador né do que assim que assim fica vazando mas eu comprei nessa cor que eu achei bem diferente até vai dar uma quebrada aqui no tom que é essa cor aqui ó Power eu acho que é essa cor aqui é ó Power Pastel que pastel? Petals Power Petals ai a onda louca ai gente olha que brilho lindo ele tem um glitter deixa eu até baixar a luz mas ó é um glitter bem sutil ele não fica aparecendo o glitter ó deixa eu clicar aqui bem fino é um gloss extremamente fino cuidado pra não aplicar muito senão vai ficar melequendo porque ele é bem fininho mas eu achei que ele deu uma corzinha linda é bem melequendo bem fino eu prefiro um pouquinho mais espesso porque aí não fica tão parece que ele vai entrar assim nas linhasinhas sabe? vou tirar um pouco o excesso aí ó essa era a maquiagem deixa eu tirar o zoom pra vocês conseguirem me ver no conjunto total eu amei o olho gente achei muito poderoso esse azul comigo ruim mas vocês também não acharam eu amei espero que vocês tenham gostado do tutorial eu não compraria novamente essa paleta por mais que eu gostei muito do olho óbvio ai eu quero uma paleta nessa vibe nessas cores são diferentes do que eu tenho ok mas esse tom aqui é o que eu mais gostei da paleta mas eu acho que eu não comprei novamente a paleta inteira não tem o produto da Bruna vou deixar a foto aqui o Betamurl ele dá esse resultado aqui também eu preciso comprar só um numa paleta inteira gente do céu eu sou muito cabeçuda olha só o que eu tinha comprado eu tinha comprado sombra metálica acho que eu vou testar lá no meu tiktok que eu já terminei todo o tutorial aqui com vocês ou no próximo vídeo tinha comprado esses dois kits que eu tinha achado bem legal de batom e já tinha comprado batom lápis eu esqueci de usar que cabeçuda vou testar lá no meu tiktok quem não me segue lá me siga espero que tenham gostado do vídeo de hoje tentando as makes da Shiglan eu acho que vocês conseguiram ver bem certinho os produtos que eu mais gostei que eu compraria novamente seria o contorno seria o blush eu gostei muito dos produtos de lábios eu gosto muito a caneta delineadora babadeira o meu pelo tá duro gente tá no lugar enfim acho que a base e o iluminador eu não compraria assim batendo o olho acho que seriam coisas que eu não compraria mas o restante eu gostei muito dos produtos e adorei o resultado final da nossa maquiagem bem poderosa ó era isso gente esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado vai ter maquiagem de natal vai ter muito tutorial então vou usar os produtos com certeza enfim quem quiser alguma sugestão de vídeo eu anotei a maquiagem rosada romântica que vocês querem em breve vou trazer se você tem algum vídeo algum tutorial alguma maquiagem específica comenta aqui que eu vou ler os comentários e vou trazendo aos poucos beleza? belezinha esse era o vídeo ah melhores do ano também já tá anotado na lista tá? que eu sei que vocês querem maquiagem de melhores do ano vou fazer caras vou fazer baratas enfim aguarde um mega beijo gente e até os próximos vídeos tchau